Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, fogo atacadista, o preço alto, a gente queima ao tomar sua concessionária Parnaviraí região, Rodéi Companhia, Caixa, a vida pede mais que um banco, Tonimóveis, a diferença em móveis. Jornal Correio do Sul TV Jornal Correio do Sul TV, presidente do Lions, fala sobre o sétimo mutirão da saúde realizado pela entidade. Padre Alex recebeu a nossa equipe e disse como foram as comemorações do dia 12 de outubro aqui em Naviraí. Veja. Dia 12 de outubro nós iniciamos a programação religiosa às 17 horas com a terceira edição da Caminhada da Fé. E neste ano algo bacana porque contamos com uma personal trainer que fez momentos de alongamento, de dança sincronizada ao som de uma boa música católica e em seguida iniciamos, em seguida fomos até a comunidade Nossa Senhora Aparecida a pé, cantando, rezando o terço. E quando chegamos lá, por volta das 18 horas, foi celebrada a Santa Missa Campal e Solene com muitos fiéis. E ao final da Santa Missa, a imagem da Mãe Aparecida foi coroada e introduzida na sua comunidade lá no bairro João de Barro. Portanto, foram essas aí as atividades da Mãe Aparecida, a terceira edição da Caminhada da Fé e a Santa Missa Solene Campal. No último domingo, dia 16, nós tivemos a Festa Social, um delicioso almoço, rodízio, seguido da segunda edição do Show de Prêmios da Padroeira do Brasil. E assim, encerramos os festejos religiosos e sociais de 2016. Lembro que no dia 12, nós tínhamos o céu parcialmente nublado, tinha-se previsão de chuva e os fiéis compareceram de uma maneira expressiva. Fiquei assim, novamente, edificado com o testemunho de fé e devoção da comunidade católica naviraiense, que participaram dos dois eventos, tanto a caminhada da fé, imagina, fazer uma caminhada da fé a pé com previsão de chuva, realmente requer, assim, um grande exercício de devoção, de renúncia e de entrega à vontade de Deus. E foi isso que aconteceu, os fiéis foram cantando, felizes, rezando, e quando chegamos lá, a Santa Missa Solene e Campal. Então, parabéns à comunidade naviraiense, parabéns à imprensa que fez uma ampla cobertura na cidade, e só temos a agradecer a Deus e a todos que participaram. Alô, galera! Expo na Viraí 2016, de 10 a 12 de novembro, primeira Copa Brasil de Montari e Azeitoros, e grandes shows nacionais, dia 10 tem Maiara e Maraíza. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Dia 11, Carreiro e Capataz. Então vamos combinar, a gente bebe. Dia 12, grande final do rodeio, e show com Mato Grosso e Matias. Tentei te esquecer, não deu. No Parque de Exposições, em Naviraí, nos microfones do rodeio, é o Gleidson Rodrigues e Marcio Alexandre. Segura Naviraí! Elias Venâncio, um dos organizadores da segunda Expo Naviraí, falou ao Jornal Correio do Sul como estão os preparativos desta grande festa. Confira. Exposições da Viraí 2016, já praticamente quase tudo preparado. Esse ano um agrado de shows bacanas, acredito que a gente vai conseguir trazer shows diferenciados, show pessoal mais jovem, o show Mato Grosso e Matias, que é um show mais antigo, um sertanejo, mas muito conhecido também. Um rodeio de grande porte, a primeira Copa Brasil de Montari e Azeitoros, também é um diferencial. São seis estados na competição, valendo 20 mil reais em prêmio. Então, tudo isso de inovação. Acredito que os preços são populares e a gente conta com, não só a população de Naviraí, mas de toda a região. A gente acredita muito que vai ser, com certeza, um grande evento. Tem os pontos de vendas, que é Paiol Moda Country, Tati Calçados, também Supermercado Cervale, toda linda. E você pode comprar o seu ingresso, o seu permanente para todos os dias e o ingresso individual também. O ingresso permanente é 80 reais para todos os dias, o individual 30 reais. Você pode comprar no cartão de crédito, também, até duas vezes, duas parcelas. Isso já é uma maneira também para favorecer as condições de pagamento, que é muito importante na crise que o Brasil atravessa hoje. Sempre que tiver uma oportunidade de você parcelar uma compra, isso é muito importante. A JPL3 realiza esse grande evento, a segunda expo Naviraí, né? E juntamente com a Copa Brasil de Montarias em Toros, que é a primeira vez na Naviraí, também, no Mato Grosso do Sul. A realização é da JPL3 e a organização é do Rodei Companhia. Todos os dias, grandes shows. No dia 10, tem Maiara e Maraíza. No dia 11, Carreira e Capataz. E também, no dia 12, o grande show, grande final do Rodei, show com o Mato Grosso e Matias. Convite feito para Naviraí e toda a região. Os ingressos são preços populares. E eu acredito que vai ser um evento para ficar marcado na história de Naviraí. Você sabia que Naviraí conta com a loja especializada em móveis e colchões? É a Tonimóveis, que trabalha também com as melhores marcas do Brasil em cozinha, estofados, guarda-roupas, pias, balcões, berços, mesas, além dos últimos lançamentos em painéis de salas. Tonimóveis, tem tudo para deixar sua casa como você sempre sonhou. É ainda representante dos colchões terapêuticos magnéticos da marca Max Puma. Combate a estresse do dia a dia. Ótimo para atletas. Melhora a ação circulatória. Tem ação estética e auxilia na prevenção de inúmeras doenças. Conheça na Tonimóveis o colchão massageador magnético da Max Puma. Mais conforto e bem-estar para fazer a diferença quando o assunto é viver com mais qualidade e disposição. Colchões terapêuticos magnéticos tem que ser da marca Max Puma. Façam a visita e conheça esta revolução que vai melhorar a sua saúde e da sua família. Tonimóveis. A diferença em móveis. Rua Riachuelo 130. Telefone 34610030 no centro de Naviraí. Marlene Pereira, ela que é da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Naviraí, recebeu a nossa reportagem e falou sobre as ações do Outubro Rosa. Veja. Obrigada pela presença de vocês. Eu gosto muito que venham fazer visita para nós. E hoje, especialmente falando sobre Outubro Rosa. Estamos a todo vapor aqui, fizemos vários folhetos. Estamos indo nos postos de saúde, entregando os folhetos, esses explicativos sobre os exames de mama e o preventivo de colo de útero. Depois, em novembro, de 22 a 27 de novembro, tem a Semana Mundial de Combate ao Câncer. Qualquer tipo. Aí vai ser em novembro. 22 a 27 também outra campanha. Mas agora é Outubro Rosa. Por quê? Porque é mais para as mulheres, né? É mais específico para as mulheres. Que o exame de mama é a mamografia que elas têm que fazer a partir de 40 anos só que pode ser feito. E quem faz num ano, no outro ano, não precisa fazer. Só se der algum problema. Aí tem que procurar um médico específico para saber por que que deu esse problema. E o colo de útero deve ser feito todo ano. Que é o preventivo do colo de útero e do útero. Fazer todos os anos as mulheres precisam sempre fazer. Aquele almoço rodízio que a Celeta faz todo ano para nós vai ser dia 23 de outubro. Esperamos que o pessoal, o povo de Namiraí, nos ajude comprando os ingressos e indo no almoço participar com a gente. A senhora também tem uma campanha que é Seja um Doador Você Também. Como é que funciona esse projeto? Esse projeto é o seguinte. Nós temos vários doadores aqui na Viraí que pagam com um carnezinho que a Lenita recebe todo dia 10. Mas a gente está precisando um pouco mais. Então, estamos pedindo aqui mais isso aqui. Seja um doador. E quem quiser contribuir, que não quiser que a Lenita vá na casa, ou não quiser vir até aqui, porque tem pessoas que trazem aqui, né? Pode depositar no Cicred, que é a nossa conta. A agência é 9003, a conta corrente é 116726. É rede feminina de combate ao câncer de Naviraí. Tem palestra dia 26 agora, na Câmara Municipal, às 19h. Sobre câncer de mama, colo de útero e também sobre, talvez, próstata. Vamos ver qual médico que vai poder ir falar para nós. Mas são médicos habilitados, são médicos conhecidos, de Naviraí, que sempre tem nos ajudado. Precisamos que compareçam todos. Até pedir para a Clesi mandar o clube dos idosos, que eles têm um coral. Então, eles vão também nos ajudar cantando alguma coisa para alegrar o ambiente. Porque o ambiente é meio forte, né? Mas para alegrar o ambiente um pouco, então, eu pedi para ela. Ela vai levar o povo. Já inaugurou aqui em Naviraí, Fogo Atacadista. Mais um empreendimento do Grupo Chama. Para seu conforto, tem um amplo estacionamento coberto. São mais de 8 mil metros quadrados de construção, visando proporcionar a você segurança e bem-estar durante as suas compras. Venha conhecer os produtos em embalagens fechadas da quantia certa para o seu dia a dia. Conta ainda com uma moderna lanchonete para uma pausa durante as compras. Uma ampla feira com produtos colhidos todos os dias. É desta forma que o Fogo Atacadista proporciona saúde e preços irresistíveis. Quantia de bebidas para a sua festa e também para a revenda. Fogo Atacadista. Produtos com qualidade e preços imbatíveis. Agora você não precisa sair da cidade para comprar o atacado, pois o Fogo Atacadista veio para atender na Viraí região com preços super especiais. Ambiente climatizado, segurança privativa e profissionais especialmente preparados para o atendimento de qualidade. Contando com mais de 15 caixas para que você seja atendido com rapidez e eficiência. Fogo Atacadista. Preço alto, a gente queima. Fácil acesso, fica na Avenida Campo Grande 933, no centro de Naviraí. Telefone 3461-1352. Em novembro acontece aqui em Naviraí, a primeira Copa Brasil de Montaria em Touros. Alguns peões e técnicos da equipe foram convidados para participar do programa Rodei Companhia do SBT-MS, que é comandado por Elias Venâncio. Nossa reportagem registrou alguns momentos das entrevistas. Confira. É um prazer a gente vir participar, é ser integrante dessa equipe que vai ser composta aqui pelo Mato Grosso do Sul, que vai defender nosso estado. É um prazer muito grande a gente pegar e chegar num auge assim de ser convidado para montar, fazer parte de uma equipe, para montar no Rodei e defender o estado da gente. Porque eu acho que bastante competidor do estado aqui queria estar no lugar da gente. Muita gente boa aí e a gente fica gratificando demais a gente estar aqui. Só tenho a agradecer. E avisar aí que a gente vai para o Palasca mesmo, a gente não vai dar brecha não, a gente vai para cima dos touros mesmo, a gente vai querer torar o champ e ser campeão dessa Copa Brasil aqui na Viraí, se Deus quiser. Montar aqui representando o estado e montar em casa ainda a pressão é maior, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Só tenho que agradecer por essa oportunidade e vamos se preparar mais que está chegando. Só de você ver as crianças lá, você está no fundo dos brejos, sovando as cordas, chega uma criancinha e vai lá e tem o interesse de estar olhando, torcendo, perguntando que boa que vai, é gratificante para a gente. Chamar todos os nossos amigos do nosso estado a vir assistir essa Copa, porque temos que estar presente para contribuir para que possa ter mais e vamos para cima desse trem. Não foi fácil selecionar cinco peões aqui do Mato Grosso do Sul, porque é muito peão bom que teve aqui, a gente teve que selecionar só os melhores, que no momento estão melhores aí para vir nessa festa. Deus abençoe a nós todos, porque vai ser um rodeio muito quente mesmo, porque eu já estou organizando uma torcida organizada para ficar na bancada com 200 pessoas e eu convido vocês, quem gosta de rodeio, vem, porque vai ser um curral de elite, uns peões de elite de 10 a 12 de novembro. Conheça toda a linha Volkswagen na Automar de Naviraí. Os últimos lançamentos, assistência técnica e atendimento que você merece. Você é conectado como nenhum outro carro. Tecnologia e design por preços que cabem no seu bolso. Conheça o plano sempre novo. Você de carro zero a cada três anos. Confiança e respeito por você e seu veículo. Faça uma visita a Automar de Naviraí. Automar, fazendo sempre o melhor. Avenida Mato Grosso, número 71. Telefone 3461-7000. Clodomiro Nicásio, ele que é presidente do LAIS aqui de Naviraí, falou ao Jornal Correio do Sul TV sobre as ações do projeto Mutirão da Saúde. Confira. Nós participamos agora no final de semana, no Mercadão Municipal ali, foi efetuado o sétimo mutirão dos Lions Clube da Saúde, que isso aí é uma ação do Lions Internacional nível de Brasil. E nós, Naviraí, nós desenvolvemos nossa ação também, que ela foi voltada para trabalhar com parte de controle de glicemia, aferição de pressão arterial. Nós também agregamos a entrega de armações de óculos para as pessoas de todo o nosso município, para as pessoas que tinham necessidade, não tinham condição de comprar e tinham uma receita médica. A gente fez essa ação. E também o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E nessa ação aí nós fizemos 931 serviços, que foi desenvolvido no domingo, né, dia 16 agora, das 6 da manhã até o meio-dia. A Santa Casa liberou uma técnica de enfermagem, que ela nos apoiou o tempo todo na aferição de pressão, e isso aí realmente veio nos ajudar bastante. Foi uma ação do Lions Internacional, ela foi feita a nível de Brasil, e não no dia 16 somente. Essa ação, ela é no decorrer do mês de outubro, né. E continuando nessa ação, nós temos, dentro do nosso projeto ainda esse mês, e a gente está fazendo, pretendo fazer em algumas escolas, o teste de acuidade visual, que é para identificar na criança se ela tem alguma deficiência visual, né, e direcionar para o pai, para que o pai tome as providências certas para, de repente, venha prejudicar, está prejudicando o desenvolvimento dessa criança aí. A beleza da mulher não está somente naquilo que vimos. Sua beleza está em viver dez, cem, mil vezes, mesmo que ela tenha apenas uma vida. É esperar quando ninguém mais espera. Ser mulher é estar em mil lugares de uma vez, encenar diariamente diversos papéis e, ao mesmo tempo, ser forte, mesmo que digam que somos o sexo frágil. Nós temos o brilho dos olhos e o desejo de batalhar por um recomeço, aceitar o ontem e confiar no amanhã. Juntas, somos informação e prevenção. Reinvente sua rotina. Apoio Jornal Correio do Sul TV A Caixa vai onde você está A Caixa vai onde você está Há um clique Há um toque Há um passo É isso aí, amém, internauta. Encerramos por aqui. A gente volta em breve, trazendo para você informações de Naviraí e da nossa região. Lembrando, você pode acessar outras matérias aqui no Correio do Sul, curtir no YouTube e também no Facebook. Um abraço e até uma próxima edição. Música